Jarbas, explica pra gente o que está acontecendo no projeto do satélite. Você mencionou que há uma nova janela de lançamento e o desenho mesmo da oferta está sendo elaborado. Explica um pouquinho o que a Telebaris pretende fazer com isso. Na realidade não há nova janela, a janela já existia. Ela vai de 20 de dezembro até 20 de março. Aconteceu a possibilidade de antecipar o lançamento para 20 de dezembro, junto com outros satélites, se não me lembro se era um chinês ou um coreano. Não tem problema, perdeu-se aquela janela, vem os outros que estão na fila, ocupa, a gente não pode, voltamos para a posição e agora vamos ser lançados entre 20 de fevereiro e 20 de março. Definitivamente. Pelo plano que você apresentou, a ideia é que lá por junho isso esteja operacional? Lá para junho, julho, esteja totalmente operacional a utilização de toda essa infraestrutura satelital. Porque tem todos os prazos naturais, fazer toda a parte de controle, colocar no local, fazer os testes fim a fim, etc, para liberar para uso operacional. Então, está andando muito bem, já colocamos na rua o processo nosso de início da nova licitação. A licitação dos gateways, no caso? A licitação hoje das antenas, que tem das gateways e das versatis no futuro. Então, já tem as empresas interessadas, estão lá na pré-qualificação, para atendimento dos requisitos técnicos e de prazo, são colocados. Hoje tem uma audiência pública para tirar dúvidas, provavelmente sexta-feira tem outra, e assim vai. Estão fazendo o trabalho todo para que a gente consiga concluir dentro dos prazos previstos. E a Teleblais já tem um plano de negócio de como vai ser a comercialização dessa capacidade? A Teleblais contratou um grande consultoria, está trabalhando com a gente há mais de mês. A gente pretende terminar isso com mais um mês, para definir exatamente nesse escopo tão importante, que é de um satélite tão importante, que cobre o Brasil de norte a sul, leste a oeste, um plano de negócio aderente para as necessidades nacionais. Então, isso está sendo feito. E os exemplos a gente deu na apresentação. Mas as pessoas vão poder ligar para a Teleblais e contratar esse satélite? Como é que vocês estão imaginando essa capacidade de satélite, essa banda larga de satélite? Ou será no modelo de parceiros, a exemplo do que tem no PNBL? Normalmente são por exemplo de parceiros, né? A Teleblais atua assim, como é no PNBL, e nós vamos trabalhar muito fortemente para ter grandes parceiros. E para que a gente tenha, de fato, o PNBL via satélite, que é atender o consumidor final. Os números são gigantescos, como você viu na apresentação. Então, são várias das formas que você pode fazer. Logicamente, tem governo com aplicações que a Teleblais, que queira ou não queira, nós somos obrigados, é a nossa função, atender do ponto de vista social. Isso não vamos abrir mão. Mas vamos fazer negócio também para tornar esse satélite viável do ponto de vista econômico, social e estratégico. Você falou em negócios. E você fez uma apresentação onde disse que a Teleblais está se transformando em uma empresa sustentável e rentável. Como é possível isso, tendo em vista o histórico da Teleblais e as dificuldades, inclusive, como é natural de quem depende de orçamento da União, mas como é possível fazer essa transição? Não foi fácil, não. A gente encontrou um ambiente, que é um ambiente normal, também sou de estatal, nasci nesse ambiente, mas a vontade e a coragem estimulou a gente a mudar. Então, criamos diversos grupos de trabalho, todos imbuídos nesse papel, porque é importante transformar a Teleblais agora nesse sonho que essa pessoa sustentava. Infraestrutura, ela ganhou. Ela tem. Precisava agora refinar isso em termos de planejamento e de controle, para que a gente pudesse investir agora em pontos estratégicos que dão retorno, para habilitar aqueles pontos que não dão retorno, mas já estão investidos. Esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto, os frutos são muito bons, tem acontecido, e junto com o satélite é a grande oportunidade de se dar a grande virada. Como eu te dei o exemplo lá, se nós da Teleblais fossem vender para o consumidor final, o satélite tem uma capacidade para 500 mil assinantes. E você viu que nos Estados Unidos, os grandes players têm 1 milhão, 600 mil, então você mostra o tamanho da capacidade que o satélite tem para a gente explorar nos modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos. E já é possível vislumbrar no tempo, quando é que a Teleblais poderia já se apresentar como a empresa sustentável? Você já tem uma projeção de quando é que tem uma virada de receita? Assim que a gente definir e apresentar o plano de negócio, e publicarmos definitivamente o edital que vai definir o modelo, que é em função das compras, as versátil, vocês vão ter essa visão. Maravilha. Jarbas, eu queria também te perguntar uma coisinha. Me parece que existe uma definição já mais próxima sobre aquele projeto do cabo submarino. Já dá para pensar em data de lançamento ou não? Já. Infelizmente está andando bem, né? Já foi feita a licitação da empresa que vai confeccionar e lançar o cabo. Isso foi um trabalho complexo, demorou mais de um ano. Então nós estamos em uma fase agora de ajustes financeiros, de credores que estão sendo trabalhados e negociados. Nós temos até o final do ano para concretizar isso e aí sim lançar a pedra fundamental desse lançamento do cabo. Esse cabo tem orçamento do governo para isso ou não? Não, tem orçamento da própria Telebrás e nós vamos tirar da auto-sustentabilidade. A Telebrás tem 35% da participação, o restante dos 75% é da nossa parceira, da Zanik, inclusive o presidente e um dos controladores dessa empresa está aqui hoje, deve falar com a imprensa sobre esse lançamento do cabo. E no futuro tem a possibilidade de a gente também ser o controlador, gente que eu falo Brasil, e ter mais uma empresa brasileira que venha adquirir o restante e a gente ter 55% do capital. Caso nenhuma empresa brasileira tenha, vamos ficar nos 75%. Isso porque há uma ideia de que a Isla Linga poderia vender uma parte desse capital. Perfeito. Tem uma quantidade já? Tem, está previsto já, que é passarmos de 35%, não só a Telebrás, com o parceiro nacional, para chegarmos a 55%. Obrigado. Obrigado.